É que quita a fossa, é que quita a fossa, toma, 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 como não é assim, dele pro, toma, pra mim, brrrra, 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 toma, ah porque esse homem é que eu amo, ah porque esse homem é que eu amo, já se meteram na biografia, conversa até eles é só das partilhas, esse homem ela diz que confia, já nem vai na rua, mãe nem com a tia, ah porque eu com ele vou casar, ah porque eu com ele vou ficar, até a roupa está lá acompanhada, se a negra não fica murra, Olha fonte fazenda, com a Sandra Batista, fonte v Ian Bette, com a Sandra Batista. Volto a exibir com a Sandra Batista Volto a brincar com a Sandra Batistoria Volto a fazer com a Sandra Batista Yola Music Mano Saninho, amigo O poder da música Toma, 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 toma Vamo nasci C, brrra, brrra, brrra Não confia não, homem Homem, homem Homem, embora é mal Ah, então, não disse, falei Olha, volto a fazer com a Sandra Batista Volto a exibir com a Sandra Batista Volto a brincar com a Sandra Batista Volto a exibir com a Sandra Batista Volto a brincar com a Sandra Batista Olha a foto em faceta e pra Sandra Batista Olha a foto em faceta e pra Sandra Batista Olha a foto em faceta e pra Sandra Batista Olha a foto em faceta e pra Sandra Batista Olha a foto em faceta e pra Sandra Batista Uma louça em mil mil, o poder da música Olha a foto em faceta e pra Sandra Batista Obrigado.